Foi encontrado em Madrid o menino raptado pelo pai em Palmela. Sebastián estava desaparecido há cerca de um mês. Foi a 10 de setembro que Sebastián foi raptado da casa da avó materna em Palmela. Dois homens bateram à porta, fazendo-se passar por agentes da polícia e raptaram a criança. Esta quarta-feira, o menino de 5 anos foi localizado em Madrid com o pai. O progenitor não foi detido, mas o advogado da família materna já formalizou um pedido para exigir que seja constituída argüida em Portugal. A avó é agora assistente no processo. Segundo as declarações dadas pelas autoridades espanholas à PJ, a criança luso-espanhola encontra-se bem de saúde. A Europol foi buscar a mãe de Sebastián à cadeia de tiros para a levar a Barcelona para ser ouvida. A observador, o advogado de Ana Patrícia, adianta que a mulher será constituída argüida e haverá uma audiência na manhã desta sexta-feira. Depois de ser libertada, Ana Patrícia Coelho terá direito a visitar o filho, já que o regime de guarda partilhada se mantém inalterado. Segundo o advogado, corre ainda um inquérito de crime contra Alejandro Riera Sarda, devido à alegada agressão ao filho. O caso tornou-se conhecido em agosto deste ano, depois da mãe ter sido detida no Algarve após meses a monte com o filho. Patrícia trouxe o menino de Espanha, onde viviam para Portugal sem conhecimento do pai, de quem está separada desde 2019.